Se você é cristão assim como eu e tem um contato direto com a igreja, participa de reuniões de orações, participa de evangelismo, participa de cultos diários, tome cuidado, pois atitudes que nós tomamos correlacionadas à nossa vida cotidiana podem estar dizendo que nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a identificar isto na sua vida e na vida de irmãos de igreja que participam ativamente e tem contato contigo e seu próximo em si. Esse vídeo vai ser útil para você. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação e assim você vai ficar por dentro de todo o vídeo lançado aqui do canal. Aqui neste canal você encontrará vídeos correlacionados a isso, dicas espirituais, estudos da Palavra de Deus, resultados de muito estudo, resultados de pesquisas para trazer aqui para vocês um conteúdo de primeira qualidade. Se você observar, os meus primeiros vídeos tinham uma outra qualidade, uma qualidade inferior. E graças a vocês, meu canal está crescendo e também o conteúdo está melhorando muito. Muito obrigado a todos vocês. Garanto que nessa sua vida que você tem englobada dentro da igreja, nessas suas participações de reuniões de orações, nessas suas participações em cultos, mensais, diários, semanais que você tem com o seu pastor, com os seus líderes espirituais, com os seus conselheiros, você já escutou alguém dizendo, cuidado, o pecado contra o Espírito Santo de Deus, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é imperdoável. Mas, tenho certeza que quando você participou deste culto, você saiu do mesmo jeito. Por quê? Porque você não descobriu o que era blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Muita gente diz, tá, o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é um pecado que não tem perdão. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Eu já vou responder esta pergunta e já nós vamos partir para identificarmos as nossas atitudes nos dias de hoje. O que estamos fazendo contra o Espírito para que isso seja uma blasfêmia. Preste atenção, no livro de Mateus capítulo 12, verso 22 a 24, diz o seguinte, olha, E trouxeram a ele, trouxeram a quem? A Jesus, trouxeram a Jesus, um endemoniado, surdo e mudo, e de tal modo que o curou, passando ele a ver e a falar. E toda a multidão que estava em redor se maravilhavam e se admiravam, dizendo, não é este o filho de Davi, mas os fariseus que estavam em redor observando a situação, disseram, este não expulsa demônios a não ser por poder de Beuzebú, príncipe dos demônios ou maiorais dos demônios. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Em resuma, suma, vamos aqui simplificar. O que os fariseus acabaram de fazer foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, por intermédio do Espírito Santo do Senhor, acabou de operar um milagre. Curou, expulsou o demônio, acabou de realizar uma maravilha, e os fariseus disseram, este não expulsa demônios a não ser pelo poder de Beuzebú. Chamaram Jesus de demônio. Chamaram e falaram que Jesus opera milagres, opera os sinais dele por intermédio de demônios. E Jesus responde para ele, se você ler o restante do texto, dizendo que se eu sou príncipe dos demônios e expulso demônios, meu reino está dividido, porque reino dividido não subsiste. E o texto continua. Tá, mas vamos agora identificar. Essa você já sabe, agora você já sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Agora, vamos identificar as nossas atitudes por dias de hoje. Porque hoje acontece ao contrário. Você está diante do que chamamos do movimento Nova Era. Você está diante de um novo movimento, de uma nova interpretação de quem é o Espírito Santo de Deus, de uma reforma modificando totalmente a estrutura do que é o Espírito Santo de Deus. Acreditamos com a mente deturpada, mutável, coração enganoso, de que as obras do Espírito Santo que estão acontecendo hoje dentro das igrejas, dentro de algumas igrejas, dizemos que é o Espírito Santo de Deus. Quando, na verdade, são lobos devoradores, falsos profetas e anticristos. Por exemplo, o movimento Nova Era modificou a presença do Espírito Santo de Deus a ponto de as pessoas berrarem, pularem, gritarem, se estribuçarem, quebrarem vasos de flores do altar, pularem, arrancarem gravatas, rasgarem paritó, quebrarem cadeiras dentro da igreja. Isso é a atitude do Espírito Santo de Deus? Tá, aí você olha para uma obra dessa, é o Espírito enganoso dentro da igreja que está realizando tal obra, e você diz, nossa, como o Espírito Santo de Deus agiu hoje dentro da igreja. O culto foi maravilhoso. Ou seja, você agora, ao invés de atribuir uma obra do Espírito ao demônio, você atribui uma obra do demônio ao Espírito Santo de Deus. Você está dizendo que aquela obra, que o engano está dentro ali, está participando ativamente, você está dizendo que é do Espírito Santo do Senhor. Ou seja, hoje acontece ao contrário. Ao invés de ser do Espírito, ao invés de ser de Deus, parece, mas não é. Hoje vivemos uma realidade totalmente distorcida e deturpada do que é as Escrituras Sagradas. Hoje nós vivemos uma sociedade corrupta, uma sociedade mentirosa, avarenta, amantes de si mesmos, desobedientes a pai e mães. E quando chegam dentro da igreja, pulam, gritam, berram, se estribuceiam, quebram cadeiras, arrancam vasos de flores do altar, só faltam derrubar tudo e quebrar tudo. Isso é o que o Movimento Nova Era fez com que é o chamado, a presença do Espírito Santo do Senhor. Então, eu garanto que isso te ajudou e te alertou muita coisa. Eu garanto que durante esse vídeo você lembrou de muita coisa que você viu e que agora você ficou sabendo que não foi a operação do Espírito Santo de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas da sua igreja, da sua região, para que mais pessoas venham saber disso, venham saber o que é a blasfema contra o Espírito Santo, venham saber o que é a obra do maligno e o que era a obra do Espírito Santo de verdade. Eu vou, depois desse vídeo, eu vou lançar a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz e quem é o Espírito Santo? Para você não, novamente, blasfemar contra ele. Então, espalhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com os amigos. Além de estar ajudando o crescimento do canal, você está espalhando e está participando ativamente da evangelização de almas. Você compartilha qualquer coisa? Então, compartilhe aí este vídeo. Compartilhe conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação. E assim, novamente, você vai estar ajudando e recebendo um conteúdo de primeira. Eu espero que tenha te ajudado. Espero até a próxima. E aí E aí E aí